Se me derem mais dois minutos, explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado e tem sido muito. E vinha-me à cabeça que o tratado da gratidão de São Tomás de Aquino, todos aqui saberão que o tratado da gratidão de São Tomás de Aquino tem três níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento, do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível mais profundo do agradecimento é o nível do vínculo, é o nível de sentir-nos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, que em inglês ou em alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou quando se diz jesu Duncan, estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu, ou grácias em espanhol, ou grácia em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. O terceiro nível, o nível mais profundo do tratado da gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos a vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado, a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. 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 Obrigado.